Não necessariamente esse homem pode ter atingido orgasmo há pouco tempo e voltar a ter no mesmo dia Algumas horas depois ou no dia seguinte isso vai variar de acordo com a produção do esperma dele e do estado físico que ele esteja também Se ele estiver não se sentindo muito bem, vamos pegar um homem aqui um pouco gripado Isso pode afetar na sua produção e ele não ejacular tanto assim, não tem uma relação direta